Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edipo Arquiteto e vocês acreditam que eu ouvi recentemente que o painel ripado vai sair de moda? Outra decoração também que falaram que não vai ser mais usada no próximo ano, nos projetos, é bancada de cozinha na cor preta. Bom, nesse vídeo a gente vai falar de algumas decorações, alguns itens de decorações que estão saindo de moda para o próximo ano, porém, eu vou continuar utilizando nos meus projetos, eu vou propor aos meus clientes nos meus projetos. Imagina você que reformou a sua casa, ano passado, colocou lá, por exemplo, um modelo de piso, um modelo de porcelanato, e aí esse ano lançaram novos modelos. E aí você acredita? Ah, o que eu coloquei ano passado já está fora de moda? A cor que eu pintei o meu apartamento aqui internamente, esse ano agora já está fora de moda, ano que vem a minha decoração já vai ser uma decoração brega. Vocês acreditam que isso é naturalmente envolvido e apresentado principalmente aqui na internet? Então, ó, esse vídeo eu vou trazer aqui agora uma quebra de cultura, uma quebra de, sabe, desmistificar, de certa forma, essas opiniões que a gente ouve dizendo aqui na internet e eu quero que você entenda que a sua decoração, a minha decoração, tem que ser algo que a gente goste. Ela não pode seguir moda, ela não pode seguir tendências, ok? As grandes marcas, fabricantes de vários estilos, vários materiais de decorações para a gente colocar na nossa casa, todo ano ela lança uma decoração nova, porém, não quer dizer que o que ela lançou fez com que a sua decoração ficou fora de moda, ok? Você tem que colocar na sua casa aquilo que você gosta. E sempre que eu trago aqui no canal alguns conteúdos de decorações é para te ajudar, é para te dar opções de decorações, não para falar que o que você tem hoje na sua casa aí está fora de moda e que você tem que seguir exatamente o que eu vou te mostrar. Negativo. Coloque na sua casa aquilo que você gosta e eu vou te mostrar aqui algumas decorações que estão falando que vão sair de moda, mas eu vou continuar utilizando nos meus projetos. Bom, pessoal, o primeiro deles aqui, painel ripado, tá? Estão falando que vai sair de moda, estão falando que não vai mais ser utilizado no próximo ano, que é uma decoração que está muito enjoativa, todo mundo tem na sua casa o painel ripado e por isso estão falando que vai sair de moda. Eu já quero falar agora no início do vídeo aqui, não vai sair de moda, ok? Na minha opinião, é um tipo de decoração, é um material que é atemporal. O que é atemporal? É uma decoração que nunca vai sair de moda, sempre você vai utilizar. Ok? Então, se alguém chegar para você e falar, é tipo, ou chegar para você e dizer assim, nossa, não utilize o painel ripado porque já está enjoado, já está fora de moda. Eu te falo o seguinte, presta atenção. Você utilizar o painel ripado para chapar todas as paredes do seu ambiente. Quando eu falo chapar, é colocar em tudo. Colocar na parede da TV, na parede da direita, da esquerda, atrás do sofá. Quando você enche de painel ripado a sua sala, aí eu concordo que fica enjoativo, não é que fica fora de moda, ok? Fica enjoativo, fica muita decoração repetitiva. Agora, se você colocar somente na parede da sua TV, naquela parede que dá acesso ao corredor ali dos quartos, aquele paredão que você tem na sua sala, destaca uma parede, fica lindo demais. Eu tenho vários projetos que eu já mostrei para vocês aqui no canal, inclusive também pelo nosso Instagram, onde a gente utilizou em uma parede só o painel ripado e ficou muito legal, ficou muito lindo. Quer ver outra situação aqui? Você tem um painel de TV liso e você coloca só duas faixas verticais de painel ripado, ok? Quer ver outra situação? Você tem lá o painel, você tem a cabeceira da sua cama e você tem uma cabeceira bonita e tal, lisa, com espelho, estofada e exatamente onde vai ficar a mesinha lateral você desce duas faixas de painel ripado. Olha que lindo! Quer ver uma terceira situação? Tudo isso que eu estou te falando aqui é para te provar que nunca vai estar fora de moda o painel ripado. Num lavabo, imagina uma parede num lavabo, você colocar um painel ripado. Geralmente o lavabo já diz, não vai chover, é só pia e vaso sanitário. Então você coloca uma parede de painel ripado, fica uma coisa luxuosa, coisa muito bonita. Então resumindo para você esse primeiro item aqui, dessas decorações que estão falando que vai sair de moda, mas eu vou continuar utilizando os meus projetos e falo para você, você gosta do painel ripado? Comenta para mim aqui, é tipo, eu tenho na minha casa, tá certo? Comenta para mim aqui, é tipo, eu não tenho, mas na próxima reforma da minha casa eu vou colocar o painel ripado. Coloque sem medo, ok? Não caia nessas, não caia nessa de algumas pessoas aí na internet, decoradores, que tal, enfim, que falam que vai sair de moda, que não utilizam, não caia nessa. Painel ripado é atemporal, painel ripado é uma decoração muito bonita. Inclusive, para você que quer decorar uma parede na sua casa com um painel ripado em MDF, ou até mesmo em ABS, que é um plástico que você tira a fita dupla face e cola ali na parede, eu vou deixar aqui embaixo na descrição esses dois tipos de materiais em painel ripado, MDF e ABS, beleza? Por onde eu compro, por onde você pode comprar também, pela Amazon, que é por onde eu sempre compro, e você pode comprar barato e você mesmo instalar na sua casa, tá certo? Além de você decorar, você mesmo vai instalar, ainda vai economizar e a gente vai dar as mãos, apertar as mãos e vamos defender o painel ripado, esse é o nosso primeiro item aqui do vídeo. Pedra escura na bancada da cozinha. Tem situações que você utilizar a pedra bancada não fica muito confortável na decoração, mas nunca vai sair de moda. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, referente a uma pedra, um granito, qualquer material que você vai utilizar na bancada da sua cozinha, sendo a pedra na cor preta, ok? Vamos lá, pedra na cor preta, o granito mais tradicional, preto São Gabriel, verde Ubatuba, enfim, um quartzo preto, né? Muito comum a gente ver nas decorações. Nunca vai sair de moda, porque é uma cor que ela combina com qualquer decoração que você vai fazer na sua cozinha, tá certo? Então, nunca vai sair de moda. Eu até falei em outro vídeo recente aqui no canal, que tem situações que eu não usaria a bancada preta no projeto da seguinte maneira. Se a gente já tá utilizando um piso, ok? Com a cor de média pra escura, aí a gente vai utilizar a marcenaria também, um tom de médio, né? Na cor da marcenaria é mais escuro também. Não há sentido você colocar pedra na cor preta na bancada da sua cozinha. Concorda comigo? Você vai escurecer demais a sua cozinha, o seu ambiente, você vai precisar colocar muita iluminação forte pra conseguir iluminar a sua cozinha, o seu ambiente. Então, é a única situação em que eu não recomendaria você utilizar uma bancada na cor preta pro seu ambiente da sua cozinha, do seu banheiro, da sua varanda, da sua área de serviço. São só nessas situações em que você já escolheu o piso escuro, a marcenaria também, e aí vai lá e coloca a pedra escura. Não coloque, tá? Se você já tem esses outros elementos escuros, escolha uma cor mais clarinha. Pelo menos um cinza, que já vai quebrar um pouco ali essa tonalidade escura desses outros materiais. Mas também é um tipo de material que nunca vai sair de moda bancada preta. Se você ouvir alguém falar que bancada preta está fora de moda ou vai sair de moda para o próximo ano, comente nesse vídeo, nessa publicação que alguém colocou. Você está maluco, tá? Comente dessa forma, tá bom? Só entenda dessa forma, que tudo preto escurece demais o ambiente. Tudo escuro, marcenaria, pedra, piso. Se você escolheu a pedra preta, coloca uma marcenaria mais clarinha, um pouco mais bege, na cor dessa minha camiseta, e por aí vai. Coloca um piso mais clarinho. Mas nunca vai sair de moda o granito, o quartzo, qualquer material que você vai utilizar na cor preta para colocar a bancada da sua cozinha. Bozeri. Tem muita gente falando que essas molduras, né? Essas faixas decorativas já está também muito enjoada, está muito repetitivo, todo mundo tem e não vai ser utilizada no próximo ano. Eu recebo aqui, inclusive, pessoal, muitas, muitos comentários perguntando. Édipo, o bozeri vai sair fora de moda? Ainda está o usual? Eu posso decorar a minha sala, a parede atrás da cama e por aí vai? Gente, presta atenção. É um material, é uma decoração que eu vou continuar utilizando nos meus projetos. E sou um defensor por dois motivos. Primeiro, é muito baratinho você colocar um bozeri na parede, qualquer que seja aí na sua casa. Na parede da TV, na parede da sala, da cama, lá da parede da cabeceira da cama, em qualquer situação, num corredor, tá bom? É um material muito bonito e muito barato, fácil de instalar. Você pode colocar em poliestireno, que é um material. Você pode colocar em gesso, que é um outro material, tá bom? Bom, inclusive, vou deixar também aqui na descrição um link que eu compro também os modelos de bozeri que eu uso nos meus projetos em poliestireno, beleza? Vou deixar aqui embaixo na descrição também, caso você queira comprar esse modelinho que eu gosto de utilizar nos meus projetos. Mas nunca, nunca que o bozeri vai sair de moda. Ele, da mesma forma que eu falei do painel ripado, ele é um tipo de material, um tipo de decoração atemporal. Nunca vai sair de moda. A gente pode substituir o que é diferente de falar que não vai mais usar. Ah, Ed, eu não queria o bozeri, mas eu queria algum detalhe na minha parede. Hoje, beleza, podemos estudar e escolher outros materiais, outros formatos de decorações, mas falar que ele está fora de moda, nunca. Comente também pra mim aqui, você instalaria o bozeri na sua casa, numa parede da TV, na parede da cabeceira da cama? Comenta pra mim aqui que eu quero ouvir sua opinião, mas fechando aqui o bozeri, nunca vai sair de moda e eu vou continuar utilizando nos meus projetos. Cabeceira estofada na sua cama de casal, ali na parede da sua cama, né? Atrás da cama. Imagina o pessoal tá falando que a cabeceira estofada vai sair de moda. Olha que barbaridade que eu tô ouvindo aí, né? No meio da decoração. Falar que a cabeceira da cama sendo estofada vai sair de moda. A minha, a minha cabeceira aqui na minha suíte aqui, ela é estofada, só pra vocês terem noção. Foi uma coisa que eu coloquei, sei lá, 5 anos atrás, se não me engano, quando a gente reformou e fez a decoração do nosso quarto, aí a gente só veio fazendo a pintura, renovando a pintura. Ela é estofada. Imagina alguém chegar pra você e você acabou de comprar sua cama box. Olha só, eu vou voltar aqui ao início do vídeo, mas resumindo pra você. Você acabou de reformar o seu quarto, você acabou de comprar sua cama de casal, uma cama box, um colchão bacana, bonito, confortável, e aí vai lá e coloca a cabeceira da cama estofada. Aí vem alguém aqui na internet e fala pra você, olha, cabeceira da cama estofada está fora de moda. Você vai ficar triste? Você vai ficar chateado? Você vai falar assim, puxa vida, gastei dinheiro numa decoração que não é mais usual. Não vai estar na moda no próximo ano. Pegue esse conteúdo e não assista mais. Pegue essa pessoa que tá falando isso e não veja mais. Por quê? Você tem que colocar na sua casa aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que te deixa confortável. Eu tenho na minha casa, no meu quarto, a cabeceira estofada. Eu tenho outras decorações que compõem essa parede, mas tenho a cabeceira confortada, confortável e estofada. Olha só que legal. Fala assim, não é loucura a gente ouvir isso no meio, principalmente da internet aqui. Falar que alguns materiais, algumas decorações estão fora de moda. É outra decoração que eu vou continuar utilizando nos meus projetos, quando o cliente me falar assim, é tipo, eu quero uma cabeceira da cama confortável. Não tem jeito, tem que ser estofada. Torneira gourmet para a sua cozinha. Obviamente que tem modelos que são extravagantes, você vai concordar comigo. Mas uma torneira gourmet de um modelo mais clean, mais limpo, eu sim vou continuar utilizando. Vocês sabem, você que me acompanha aqui há muito tempo sabe, que eu sou a favor de utilizar na bancada da pia, da cozinha principalmente, uma torneira mais leve. Ok? Uma torneira funcional, uma torneira que vai te servir e vai funcionar ali para o seu dia a dia. Mas que seja aquela torneira que tem um design mais limpo, mais clean, mais leve. Tá? Aquela torneira que tem aquele arco, aquela torneira que tem um monte de acessórios ali, eu acho legal utilizar na varanda. Ok? Na área de churrasqueira. Na bancada da nossa pia da cozinha. Eu não sou muito a favor. Mas, também, volto a falar para você aqui. É um tipo de item, é um tipo de estilo de decoração que é usual na cozinha e nunca vai sair de moda. Tem muita gente que fala que vai sair, tem muita gente que fala. Entenda, sair de moda é diferente de algo que funciona. Beleza? Sair de moda não necessariamente vai falar para você que acabou de colocar na sua cozinha uma torneira gourmet bonita, com aquele arco legal, que está fora de moda. Volto a falar para vocês, gente. Presta atenção aqui, ó. Todos os anos, as marcas de tinta, de pedra, de móvel, de torneira, de sofá, de TV, eles lançam produtos novos. E a teoria, a tendência é que esses novos produtos se torne tendência. Olha, lançamos uma cor nova. É tendência. Ah, mas e a cor que eu acabei de pintar o meu apartamento na minha casa? Já está fora de moda? Não. Não está fora de moda. Ah, acabei de lançar uma torneira gourmet nova para a cozinha. A minha que eu coloquei, então, está fora de moda? Não. Volto a falar, você tem que colocar aquilo que você gosta. Porém, eu sou a favor de você instalar a torneira, escolher o modelo para a bancada da sua cozinha leve, clean, suave, para não atacar muito a decoração da sua casa. Inclusive, da mesma forma que eu te mostrei aqui os outros itens, eu vou deixar também na descrição desse vídeo para vocês alguns modelos de torneiras gourmet que eu gosto de utilizar nos meus projetos. E resumindo, vou continuar sim utilizando nos meus projetos torneiras gourmet. Porcelanato 60x60. A gente está vendo muito o uso de porcelanato em grandes formatos. Mas o tradicional, medida 60x60, nunca vai sair de moda. E sabe por que o tamanho 60x60, seja porcelanato, seja cerâmica, nunca vai sair de moda? Primeiro, porque é um valor mais acessível, mais barato. Então, concorda comigo já nesse primeiro ponto aqui? Então, lógico que já é uma vantagem, assim, absurda o preço. Segundo, tem ambientes da nossa casa que não tem como utilizar outro tamanho que não seja o 60x60. Quer ver um exemplo? O banheiro. Quando você vai colocar um banheiro, você vai colocar o piso do seu banheiro num tamanho de formato grande, você precisa ter uma situação de queda do ralinho ali, sabe? Para a captação da água, a saída dessa água. Muito boa. De repente, até um ralo linear. Tem gente que não gosta do ralo linear. E aí, vem a opção de escolher novamente o piso 60x60. Tá certo? Então, nunca vai parar de ser fabricado, nunca vai parar de ser usual o tamanho 60x60. Justamente pela sua funcionalidade. A sua questão de funcionalidade em ambientes pequenos. Banheiro é um exemplo. Área de serviço é outro. Dependendo do tamanho da sua cozinha. Você que gosta de jogar água, lavar a sua cozinha constantemente, também. E isso é um motivo claro justamente por causa da queda do piso. Quando você usa uma pedra muito grande, sei lá, 90x90, 1,20x1,20. Aonde pega o ralinho nessa pedra, você não consegue colocar. Imagina, um piso 1,20x1,20. Tá? No seu banheiro. Aí o ralo tá ali, sei lá, a 20 e 20 do canto da parede. Como que a água vai descer pra aquele ralo? E você tem situações em que a gente recorta o porcelanato e cria aquele vinco ali pra água cair. Mas tem gente que não gosta de cortar o porcelanato e fazer esse desenho no piso. Ele quer que a água vá direto pro ralinho sem cortar o porcelanato. Aí entra a questão do piso 60x60. Por isso que nunca vai sair de moda esse tamanho de piso, seja ele cerâmica ou seja porcelanato. E por último, o papel de parede. Você, eu até concordo que tem modelos que é brega mesmo, tá? Pra falar a palavra correta. Mas tem outros modelos que te traz muita sofisticação e modernidade pro seu ambiente. Papel de parede floral, papel de parede com paisagem, papel de parede muito chamativo, já está fora de moda há muitos anos, ok? Concorda comigo? Você decorar uma parede na sua casa com papel de parede, muito chamativo, fica enjoativo pra nossa visão, fica aquela coisa assim pesada no seu ambiente e não é muito legal. Tá certo? Mas nunca vai sair de moda o papel de parede na decoração da sua casa. Sabe por quê? Porque existem modelos leves, existem modelos muito bonitos, como por exemplo, papel de parede em linho, que é um produto que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal. Olha esse daqui, ó. Tá vendo esse daqui? Esse aqui é um papel de parede, não é cimento queimado não. Esse papel, essa parede atrás de mim aqui, ó, é papel de parede. Então, imagine, não precisa você colocar aquele modelo extravagante. Escolhe um modelo limpo, clean, suave e vamos decorar a parede da sua TV, a parede da cama, da cabeceira da sua cama, essa parede aqui atrás do sofá, enfim, qualquer ambiente da sua casa. Desde que o modelo, né, o estilo do papel de parede seja um modelo mais suave. É muito comum eu recomendar o modelo em linho e vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição, alguns modelos que eu gosto de utilizar nos meus projetos. Decorações que vão sair de moda para o próximo ano, mas eu vou continuar utilizando sim nos meus projetos. Eu acabei de te falar e te mostrar aqui agora nesse vídeo, algumas dessas aqui, alguns desses itens, que eu ouço por aí, ok, e vejo até na internet e deixo um aviso pra você aqui agora. Preste atenção, ok? Alguém chegar e falar pra você, um arquiteto, um decorador, um designer, um engenheiro nem tanto, algum profissional da decoração, fazer algum vídeo, falar pra você que um item ou outro está fora de moda, não caia nessa, ok? É a opinião dele, a gente respeita. Da mesma forma que você respeita a mim, eu respeito a sua. Coloque na sua casa aquilo que te faz bem, aquilo que cabe no seu bolso, aquilo que você acha bonito, tá certo? E conte comigo aqui nos vídeos no canal pra te mostrar, pra te dar opções, pra te dar dicas, te orientar da melhor maneira possível a você escolher a decoração que você gosta e que vai ficar legal na sua casa. É essa a minha função, é te ajudar, ok? Não é te impor nada, pelo contrário, é abrir os seus olhos pra que você não caia nas pegadinhas, armadilhas de algumas pessoas aqui na internet falando, dando a sua opinião, impondo a você o que eles gostam e não falando pra você aquilo que você gosta pra colocar na sua casa, tá bom? Então, espero que esse conteúdo aqui te ajude. Se você chegou até agora aqui nesse vídeo comigo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu curtir e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.